Mauro Stoff, vice-presidente de futebol da Chapecoense, falando a respeito dessa última parte, longa ainda né Maurinho, da viagem que temos pela frente aí em direção a Barranquilho, joga amanhã 21h45. José, bom dia Fernando, mas eu acho que essa parada foi importante, o grupo todo pôde descansar, dormir bem, se alimentar bem, e agora temos mais um trecho importante, eu acho que mais ou menos 7 horas, e esperamos que tudo corra dentro da normalidade, que a gente possa chegar lá com muita vontade, ainda dispostos a treinar, e esperar o jogo importante na história dessa frequência, mais um jogo épico, acredito que seja, e quem sabe levar para esse estado importante para a Chapecoense também. Tudo isso também faz parte de você ganhar experiência né Maurinho, essas viagens, todos esses deslocamentos diferentes e tal, faz parte também de todo um processo de você ganhar experiência no futebol. Com certeza, desde a logística né, você aprende a fazer esses trechos internacionais, a tratar com outras pessoas que não são acostumados, que nós não estamos acostumados a tratar, mas tudo é crescimento né, e tudo tem sido diferente nesses últimos anos da Chapecoense, o crescimento contínuo, esperamos que continue assim, há um tempo atrás a gente reclamava que não tinha calendário, hoje nós temos calendário sobrando né, então temos que estar felizes e contentes por estar disputando várias competições, tentando levar cada vez mais o nome da Chapecoense, o mais distante do estado. O que está preparado para hoje, além da viagem, depois que se chegar lá em Barranquilha, vai ter treino ainda né, o que vocês estão preparando, local de treino, o que já está acertado? Nós convenhamos que vamos treinar no estádio municipal, e com toda a estrutura lá para a gente, esperamos que tudo dê certo, a gente possa chegar com tranquilidade, possamos treinar no estádio, fazer uma boa preparação, temos o dia de quarta-feira ainda daí para descanso, e simplesmente preparar a mentalidade de cada um, para que possamos fazer o melhor nesse jogo contra o Júnior Barranquilha, que a gente possa levar um resultado importante hoje. treino no horário do jogo? Isso, muito próximo do horário do jogo, se tudo dê certo, para que a gente possa se acostumar com o fuso horário, com as condições climáticas da região, e fazer tudo do mais próximo possível do ambiente do jogo, para que todos sejam bem ambientados, na hora de... por para valer dentro de campo, ou seja tudo mais próximo do real.